Um olhar sobre o rio Sapato da nascente a Foz. Esse foi o tema da exposição fotográfica realizada pela Secretaria de Educação em parceria com a Barraca Gávea e a Rios Limpos, onde os alunos do sexto ou nono ano da rede municipal foram os autores das 30 fotografias selecionadas. A exposição tem como objetivo estimular através da fotografia a sensibilidade para as questões ambientais. E os alunos aprenderam a lição. Eu aprendi que mesmo a gente muitas das vezes sabendo que a natureza está poluída, a gente tem que olhar com olhos de sensibilidade e ver por trás de toda essa poluição coisas que são também bonitas, mesmo sendo poluída na maioria das vezes. Tem sempre um ângulo diferente que a gente pode ver e conseguir tirar uma beleza por trás de todas essas coisas ruins e todos esses lixos. cuidar mais do mundo, porque o que a gente tem, a gente tem que valorizar. E se a gente não valorizar, a gente perde tudo o que tem de bom. Para o professor Cláudio, o projeto estimula os alunos a conhecerem as belezas naturais localizadas no entorno do Rio Sapato. Primeiro é despertar o dom que cada um tem. Além da questão do conteúdo, cada um desses alunos aqui tem o dom. E ninguém sabe o que é que o futuro espera deles. Então a gente tenta desenvolver, no caso aqui foi a fotografia. Qual foi o princípio desse trabalho? É justamente conhecer o ecossistema em volta do espelho d'água do Rio Sapato. Porque quando você passa na pista, você só visualiza o rio. E não sabe toda aquela beleza natural que está justamente ao redor do Rio Sapato. Então a gente distribuiu em três grupos esses alunos aqui. Um grupo foi na Nascente, outro foi no meio do rio e outro foi na Foz. E eles foram com os celulares dele e uma câmera que revezou entre eles, justamente para fotografar todas essas fotos que estão aqui e que agora estão sendo premiadas. Então é despertar nele a sementinha da preservação desse rio que 80% passa na nossa cidade, que é o Rio Sapato. A Gávea há mais de 20 anos realiza atividades com a classe estudantil, com a comunidade de Lauro de Freitas. E o objetivo é estimular nesse público iniciação sobre preservação ambiental. É muito mais fácil o aprendizado, reter o conhecimento e a partir daí até ajudar a cobrar pai e mãe nas ações sociais. Dessa maneira, estimular adulto a mudar é mais difícil. Criança é esponja, ele quer atividade. E esse é o futuro. Para Samara, ex-aluna da escola e homenageada como amiga do meio ambiente, é gratificante ver as crianças interessadas com a preservação ambiental. Nós jovens somos o futuro daqui dessa cidade, né? Então, é de extrema importância nós sabemos a grande gratificação que é servir de verdade ao meio ambiente, cuidando dele e não deixando ele ficar poluído nem destruído. Porque muitos dos nossos recursos vêm desses rios, entendeu? Então, é extremamente importante ver e gratificante ver todos esses alunos, todos esses jovens tendo interesse com a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto